É aquele bagulho, mano, é que nem tipo outras batalhas são com vocês aqui, tá ligado? Tem aquela rixa de quem é o mais, mas... Lá também rola, mano, nós pode falar que não, os caras podem ficar puto aí, mas eu sei que rola. Não que os caras sejam melhor, porque eu acho que hoje o museu tem um canal grande, né? Não tão grande quanto era na época, mas tem batalhas que tão rolando lá que são muito mais alto níveis do que o museu, por exemplo. Mas tipo assim, por que não? Nós vamos pegar os moleques alto nível das outras batalhas e essas batalhas e levar pra lá pra os caras aparecerem. Aí os caras aparecem, irmão, faz o que você quiser da sua vida, volta pra batalhar lá no seu bagulho, tá ligado? E faz o seu bagulho crescer lá, mano, mas tipo assim, os caras tem que entender que é muito difícil você crescer um bagulho da estaca zero, mano. Tá ligado? Não é mais fácil... Vamos lá, né? Vamos dar um exemplo. O L.A, né? Ele batalhou uma vez na aldeia, rimava numa brincadeira e ele é um cara muito mais conhecido do que eu, que rima há 10 anos. Quem? O L.A. O L.A.? É, tá ligado? L.A., não lembra ninguém que falou isso. L.A., chama ele de L.A. Não, mano. É L.A. que vocês chamam? É, todo mundo. Ah, enfim, ele aí, tá ligado? Tipo, muito maior do que vários, mano, tá ligado? Que rimou uma cota que ele, porque ele apareceu numa batalha e eu tenho certeza que ele ter ido pra outras batalhas, fez outros vídeos de outras batalhas bater, tá ligado? E é isso que nós temos que ter na cabeça de fazer, mano, trazer os moleques do DF pra cá. Ai, queria deixar um salve também pros moleques de Goiânia, mano, tá ligado? Que, tipo, ontem tinha muita gente, mano, de Goiânia na aldeia, mano, tá ligado? E eu dei o salve em vários moleques mesmo, tipo assim, no... Público mesmo, né? É, mano. Que da hora. E eu dei o salve em vários moleques. E aí, mano, tá em São Paulo? Mano, cola na aldeia, mesmo que não seja pra batalhar, pega a visão de como é a energia, como é o bagulho, tá ligado? Acho que os caras estão até morando aí, mano. Então, tipo assim, óbvio, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas, porra, isso aí já é um passo foda que os caras teve e, às vezes, nós não tem, mano. É bizarro, tá ligado? Mas eu gostaria demais, assim, juro por tudo que é mais sagrado que o DF fosse enorme, mano, de novo, tá ligado? Nós tem MCs muito foda, que, tipo, bate de frente com qualquer MC, mano. Papo reto. Vários, mano. Só que nós ainda não tem esse business aí, tá ligado? Não tem a... Nós no sentido geral, tá ligado? Porque tem uns, mano, que já aprendeu. Mas, tipo, nós não tem essa cabeça de fazer network, tá ligado? Os caras, às vezes, querem ter rixa com outros, mano, sendo que os caras podiam se juntar e ser os maiores, mano, do bagulho, tá ligado, mano? Eu acho que o melhor formato mesmo, mano, pra crescer uma cena é se juntar mesmo, né? Não tem nunca, não adianta competir. Pra crescer a cena do Estado mesmo, se juntar seria da hora. O museu é o maior canal atual? Do DF, é. Pô, mano, da hora, velho. Tipo, a gente... Mas não é o que mais trabalha, infelizmente. Porque, tipo, é foda, mano. Tem poucas pessoas organizando, tá ligado? Por exemplo, a Batalha do Passageiro, já tem mais gente organizando. É um dos menores canais de batalha que tem lá, tá ligado? Mas já tá entre os três maiores que tem. E é o que trabalha todo dia, mano. Todo dia os caras postam shorts. Ó, que da hora. Foda-se quantas visualizações batem. Se bater 10, 15, no outro dia os caras vão postar mais 2, mais 3. Tá as melhores batalhas. Seja a melhor rima ou a pior rima, os caras vão postar. A gente começou assim, né? Tá ligado? E eu tenho certeza que vai virar, mano. Papo reto. Bota o mal feno em vocês. A Batalha Maior do Estado, que tipo assim, o museu sempre vai ser a maior em questão de representatividade. É. Até pros caras de fora. Só que não impede de outras roubar a cena, a atual cena do momento, tá ligado? Que nem lá no RJ, que tá tendo aquela lá do Forte, né? Que vai fazer uma batalha de trio agora. Os caras é muito novo, viado. Tipo, faz 6 meses, 7. Todo mundo que começa a organizar a batalha agora... A Norte tá roubando a cena de São Paulo. É uma batalha nova, mano. Considerada com as outras. Todo mundo que começa a organizar a batalha agora parece que é bizarro, mano. Porque os caras já aprendeu todos os erros, tá ligado? Já pegou a visão de como fazer arte, como chamar os MC, como ter um canal, como postar o título, como fazer uma descrição. Aí você faz, reproduz às vezes e o bagui bate. É bizarro. Agora imagina como foi crescer os bagui, tipo, do museu antigamente. Quando, tipo, o YouTube era dinossauro, Felipe Neto. Tá ligado? Bizarro, mano. Pensar nisso aí. Tipo, tem que parabenizar o Meleque e os caras que estavam lá, mano. Marinho, D.J., Zen, Maui. Tá ligado? Fizeram muita história, velho. Você é louco. Stiffman, Freud, tá ligado? Queria ver o Freud organizando uma batalha ou então apresentando uma batalha. Ia ser zica, mano. Imagina se o Freud já apresentou uma batalha lá no DF. Bagulho é... Não, se ele divulgar o bagulho, lota, mano. Se ele falar assim, galera, hoje eu vou colar ali na batalha tal. O bagulho é bomba, viado. Não é por nada não. Mas as batalhas foram muito ingratas com ele. Foda. É, né? Assim como é com vários artistas, mano. Tá ligado? Agora que tá mamão pra nós. E ainda não tá suficiente, mas... O bagulho era tristeza, era dureza, tio Bob. A porra é de você colar ali. Aí, tipo, bem no começo que batalha era bem mais marginalizada que agora. Porque agora é um entretenimento forte. Mas antes, mano, tem vídeo do Meleca lá. Os caras tão, mano, o bote lá no museu. E o policial... Tá gravando? Aí o Meleca fala... Deixa eu ver aqui, senhor. E desliga a câmera. E gravou um enquadro todo. Tá ligado? Tipo, mano, essa época era bizarro, mano. Mas eu espero que cresça o bagulho mesmo. E eu... Minha meta esse ano é vir pra cá, óbvio. Primeiramente pensando no meu sonho de... De crescer, fazer minha beira mesmo. Mas... Eu quero voltar lá e fazer o DFC enorme, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado. Tchau, 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 tchau.